Nossa, Leandro Bovite chegando com mais um vlog no canal Levis. E galera, é o seguinte, hoje estamos de volta aí com o meu irmão. E aí galera, beleza? Estamos aqui, né? É, e hoje a gente vai dar continuidade com o assunto de pneus, porque como vocês viram aí no último vídeo, a gente comprou os pneus, né? A gente comprou os pneus, cortamos o cabelo, cabelinho cortado. Isso aí, mano. E agora, e agora é dia de colocar os pneus, né? Fala um pouco do nosso diâmetro. Vamos colocar os pneus aí lá no mercado K. É, para o nosso baby ficar com o nosso sapato, né? Colocar os pneuzinhos novos aí, né? É, os pneuzinhos estão aí, ó. Estão aí os quatro e assim já para virar a capa da... Em seguida aí vamos já procurar uma bateria para o nosso baby, né? Isso aí, né? A gente vai também dar uma pesquisa nos preços das baterias aí. Qualquer coisa talvez nesse vídeo, se a gente conseguir, já sai nesse vídeo mesmo, né? As baterias. Então, fique ligadinho aí que hoje é o dia de a gente fazer essa revisão no carro, não deixar o carro ok. Tá? Nossa viagem. Vai viagem, hein? Bora lá. Pneuzinho novo. Os quatro pneuzinhos só esperando para ir direto para o carro. E depois a gente volta aí, já colocando na oficina, beleza? Então, até daqui a pouco. Aí turma, acabamos de chegar aqui no mercado do K. Na oficina do mercado do K aí. E a gente vai estar indo agora trocar os pneus. O baby está ali, ó. Olha ele lá. Vai estar trocando os pneuzão dele agora. A gente fez os pagamentos aqui, ó. O pagamento aí, né? Vamos estar trocando os pneus aí. Vamos ver, ó. Ocupa é com nós. Quatro pneuzão novo aí, hein? O baby. Trocando aí, turma. Já levantou, já colocou no vintage. Vamos ver. Vocês vão ver aí, ó. Vamos tirar os pneus. Para fazer a troca aí, hein? Vamos lá. E aí, turma. Já tirou os quatro pneus do carro já. Agora vai estar modificando. Vai tirar o azor dos carros e os pneus tudo, né? Agora ele está ali, ó. Murchando os pneus para trocar. Os quatro pneus está aí, ó. Vamos lá, aquela murchada para trocar os pneus. E outra coisa que eu quero falar para vocês, turma. A gente ia trocar as baterias também. Mas hoje, hoje não, né? A gente vai deixar para outro dia aí. E depois a gente trocar as baterias ali, tá? Agora, turma. Está na hora de trocar a roda de tirar os pneus da roda e colocar os pneus de um novo. Está aí, né? Olha aqui, ela fica a lota já aqui das rodas. E agora está na hora de trocar lá, tirar as rodas dos pneus velhos e colocar os pneus novos, né? Vamos ver se a gente consegue ver aí. Pelo menos um ali, ó. Murchar o pneu, eu murcho o pneu primeiro, né? Não vou chegar muito perto, porque não pode chegar muito perto ali, senão eu vou mostrar melhor para vocês. Mas está aí, ó. Dá uma murchada no pneu e tira as rodas. Não parece que isso é tão difícil. Mas é isso aí, turma. Mercado do carro. A cena aqui é grande. Ó, tem vários maquinários aí, ó. Tem vários elevadores para cá também, né? E aí ele está aí, ó. Só esperando eu colocar os pneus novos para poder partir, né? Ó, lá. Agora vai chegando. Vai colocando o carro lá. E aí fazendo a troca aí, ó. 4 pneus novos. E é isso aí, né, turma. É hora de tirar. Tem uma hora de tirar lá, lá, lá. Ó. Uma facilidade para tirar. Aí, sim, garoto. O maquinário é diferente, né? Tá bom, hein? Ó o pneu saindo, ó. Ah, garoto. Vai saindo de boa, ó. Tira uma parte, já sai o resto. Muito fácil. Ó. Pneu velho. Tirou da máquina lá, ó. Tira da máquina lá, ó. Agora vai para outro, hein? Vai para mais um. Ó. Ele dá uma ajetada de alo, hein? Depois, ele só tira um lado, ó. Ó lá, ele só tira um lado. Levanta o lado, tá vendo? Pronto. Daí sai tudo. O resto de um lado. Sai todo o pneuzão, hein? É isso aí, garoto. Vamos ver depois agora como é que... O contrário, né? Colocando. Acompanha aí. Ah, e o detalhe está ali, ó. No pé dele, lá. E ali no pé dele tem um... Tem tipo um negócio de carro mesmo, ó. Você aperta lá. Sobe a pressão, né? Ó. Ele vai apertar lá embaixo. Tá vendo o pé dele, lá? Ó lá. Apertou. Solta em cima. E já era. Aí ele aperta de novo lá. Para poder tirar o pneu de lá, tá vendo? Tirar a roda de lá, né? Agora já vai colocar a nova. Vamos lá. Vamos ver a nova agora. Vamos lá. O segundo processo ali, mas é um pouco até mais demorado, hein? Acho que o pneu ali ficou mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Mas é um processo diferenciado, ó. Ele coloca lá. Demora mais do que encaixar o pneu, né? Na roda. E o breve está aqui. Só esperando para calçar, hein? Os pneus de novo. Ah, vamos acompanhando aí. Ó lá. Ele abriu agora. Ele vai dar uns batidinhas. Vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Dá uns batidinhas ali para fixar bem lá. Acho que o pneu. Aí fica a medida do lado. Ele vai olhando. E vai fazendo o processo ali. Olha os pneuzão aí como é que estava. Depois a gente mostra melhor para vocês aí o resultado. O pneuzinho já está aqui no lugar para colocar, hein, turma. Só esperando o menino ali vir. Colocar os pneus no lugar, colocar as calotas e já era, hein? Partiu Goiás. Vamos embora. Partiu Goiás. Ah, garoto. Pneuzinho novo, hein? Pneuzinho novo. Aí sim, garoto. Agora foi, hein? Vai colocar lá do outro lado. E aí só partiu Goiás, hein? Aí, turma, finalizamos aí, ó. Já estamos aqui no carro. Colocamos os pneus aí. E a gente estava com a intenção de ir ao mercado do carro aí, ó. Quem quiser vir aí, top. Você compra o pneu e eles mesmos trocam aqui, né? É, a gente vai dar uma entrada ali para lavar a mão, que a gente está com a mão suja aqui, que a gente pegou os pneus ali. Mas é o seguinte, turma. Eita, nós, hein? É, como é que se diz? E o que eu queria dizer é o seguinte, turma. A gente veio aqui no mercado do carro, né? Antes de a gente vir aqui no mercado do carro, a gente foi em outros lugares para resolver outras coisas. Você pode ver que já está até de noite aí, ó. E aí, a gente estava com a intenção de comprar a bateria hoje, né? Mas o que dá tempo agora é de, pelo menos, a gente dar umas pesquisadas, né? Dar uma pesquisada, né? Vamos olhar aqui no mercado do carro para ver quanto sai a bateria. E vamos olhando. Precisamos da internet, precisamos dos lugares. Então, se nesse vídeo não sair aí o vídeo da bateria, a gente abre outro vídeo aí e faz. Nós assinamos uma emenda aí, vamos ver, de um dia para o outro mesmo. E é isso, turma. Mas acompanha aí com a gente. Vamos embora. Aí tem uma bateria à vontade aí. Vamos ver os preços. R$ 448. Tem específico ali para o Sandero, né? No Stepway, que é o nosso carro. Tem um preço aí das baterias aí, R$ 389. Tem bateria à vontade precisada aqui também, ó. Só mostrar um pouco dos preços. Para vocês, R$ 359,90. Pode dividir ali, ó. Dez vezes sem juros. E parece que tem a mão de obra aí. Parece que é R$ 10,00 se eu não me engano a mão de obra. Para estar colocando as baterias aí, ó. Nosso carro. Nesse preço aqui, R$ 359,90. R$ 392. E a gente está vendo aí qual a bateria a gente vai estar... Está comprando aí, né, turma? Mas só para mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Vamos ver se a gente vai comprar agora, né? Vamos ver se a gente vai comprar agora. Parece que vai, hein? Mas vamos lá. Só para vocês comprar aí. Colocar o saldo de baterias aqui no mercado do carro. Pode dividir aí até em dez vezes sem juros, hein? Aí, turma. Além de levar a bateria, né? A gente vai comprar uns óleos aí também para colocar no carro. Então, procura no filtro de ar para cá. Vamos ver se a gente acha o filtro de ar aí. Pô, achou, né? É isso aí mesmo? Vamos lá. Só para mostrar para o turma aqui. É, ó. JF0H00. Ué, ó. Sei lá. Enfim, né, turma? Além do filtro de ar, tem uns óleos. E a gente encontrou a bateria aí. E a gente vai estar levando a bateria também. Comprar com nós aí. E depois quando a gente chegar em casa, a gente mostra tudo aí. E vai ter um dia para a gente ir trocar também a bateria, né, turma? Vambora. Olha os acessórios aí, ó, turma. Acessório. Tem ferramenta. Eu já tinha mostrado para vocês, mas só mostrando de novo, ó. Chave de fenda. Vamos lá. Tem até coisa de solda aqui também, porque eu não sei se eu vou achar, mas tem lanterna. Tem bastante acessórios aí, ó. Olha lá, uma prateleira cheia. Muito corredor, né, ó. Chave de boca. Então, turma, aqui no mercado do carro tem bastante coisa aí para vocês estarem vendo, né? E aqui, ó. Nossa cestinha aí. Bateria, os óleos. Vamos embora. Vamos ver aí. Ó, deixa eu mostrar mais coisa para vocês aqui, ó. Aqui vocês podem escolher vários tamanhos, os preços aí, ó. Preços com força. Muito acessório. Máquina grande aqui também, ó. Curadeira. Muita coisa, né, turma? Tem um cheirinho, enfim, né? É isso aí, galera. Olha o cheirinho para colocar no carro. É bom isso aí? Ó. Cheirou, não? Ó, dá para usar aqui um peço. Turma uma copa para colocar no carro, ó. O cara vai e usa como perfume tão cheiroso que é, cara. Vocês não estão sentindo o cheiro aí, ó. Ó, Portugal. Os preços aí. E é cheirinho, hein? Lotado, ó. Tem um monte, tem um monte, hein? Cheirinho para colocar no carro, hein? Ó, já estamos aqui em casa. E é isso aí, turma. A gente vai fazer agora um resumir bem rápido para vocês do dia aí de hoje, né? A gente começou trocando os pneus. Isso mesmo. Trocamos os pneus lá no Mercado K. E aproveitamos aí para comprar uma bateria para o carro, porque a que está nele já está ruim já. É, né? Uma bateria... E está na hora de trocar, é. É, é bom fazer essa troca, é uma troca importante, né? Da marca... É... L.A. L.A. É uma boa bateria aí, acho que é uma das melhores do mercado. E é isso aí, não. E a gente aproveitou também para comprar uns óleos aí para o carro, botar óleo novo, né? É, óleo novo para deixar o carro zerado para a nossa viagem e comprarmos lá uns filtros também. É, a gente comprou filtro de ar também. E o preço, a gente teve que pagar uma taxinha lá para poder fazer as trocas, né? No caso, eu paguei uma taxa de R$38,00 para trocar os pneus. Deu algum jeitinho lá para ajudar o mano que vocês viram lá que só ele trabalhou sozinho, né? É, isso. Então, você vê que compensa bastante. Eles têm um preço legal aí para quem procura pneu na instalação aí. Já a bateria... Lembra do preço agora? A bateria aí, isso é uns R$400,00. R$400,00. E o óleo lá, cada óleo ali era o quê? R$32,00. R$32,00. Aí vocês fazem a conta aí, galera. R$32,00 vezes R$5,00, não foi? R$5,00. E o filtro, o filtro foi quanto? O filtro agora fugiu da minha mente, hein? O filtro agora a gente não consegue lembrar. Mas galera, é isso aí. Hoje, esse vídeo aí foi um vídeo bem até dinâmico, porque vocês viram que a gente fez muita coisa legal no carro. que é importante para poder viajar, né? Isso mesmo. Para o carro revisar, deixar o carro na sua mão. Você olha assim, não, eu vou viajar, mas eu estou seguro porque eu fiz toda a revisão certa. E você está tranquilo, porque você fez toda a revisão e deixou o carro no setinho. Segurança, né? Segurança, primeiro lugar aí. Segurança, primeiro lugar aí. E é isso, né? Deus em primeiro lugar é a segurança que a gente mesmo tem que fazer, né? É isso mesmo. A gente tem que fazer. Mas é isso aí, turma. Estou deixando na descrição aí os links. Estou deixando na tela aí o Instagram da gente aí. Passa na descrição. Tem muita coisa boa para vocês estar aproveitando. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E... Aviso no meu vídeo saindo. Foi aí, galera. Se inscreve no canal. Fui, compartilho. E é nóis. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.